Você vai ver, você vai implorar me pedir pra voltar E eu vou dizer, dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver